Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar esse belo apartamento. Uma mansão suspenso de três suítes, totalmente mobiliado, decorado, no décimo segundo andar. Gente, o apartamento é de tirar o folho. Vale a pena você ver e ficar até o final que tem um detalhe aqui bem surpreendente. Vem comigo conhecer esse belo imóvel. Gente, o apartamento é lindo, ele é no décimo segundo andar. Ele tem uma vista fenomenal para o mar, quero mostrar para vocês. Aqui na parte social são quatro ambientes, são duas salas de estar com duas TVs. Uma é diferenciada, eu quero te mostrar. Aqui a gente está vendo uma ampla sala de estar formando aqui o nosso terceiro ambiente. Quarto ambiente aqui, além da cozinha seria o quarto ambiente. Gente, onde é que está a outra TV? Está ali, eu quero te mostrar ela como é que funciona, é bem interessante. Além disso, tudo isso aqui abre e é automatizado. Vamos ver como funciona? Vem comigo então. Então gente, você aperta um botãozinho do lado e a TV começa a sair do teto. E ela vira para onde você quiser, muito diferenciada. Vamos ver se a TV é abrindo, dá uma olhada como é que funciona isso aqui. Até eu fiquei meio surpreendido, vale a pena, dá para ver TV nas duas salas, sem brigar com as crianças. Dá para ver novela e ao mesmo tempo assistir o Netflix. Claro, cada um com seu volume. Gente, a TV vira totalmente para o outro lado, ficando de frente para a segunda sala. É só da esquina aqui, né? Então dá para assistir duas TVs ao mesmo tempo. Isso é bem interessante, né? Agora gente, chegou a hora então de guardar a televisão e abrir todas essas cortinas para te mostrar a vista aqui desse belo apartamento. E aí Se inscreva no canal Antes de eu te mostrar a vista aqui do apartamento Quero te dizer que também esse apartamento conta com sistema de automação Você pode estar colocando a música diretamente do seu smartphone Pra todo o ambiente da casa Já pensou acordar com aquele rock? Pra despertar? Vale a pena conferir Olha só que detalhe interessante aqui Finalmente então abrindo a janela da sala aqui do apartamento Olha que vista a gente tem pro mar É uma vista de 180 graus aqui Os outros edifícios aqui ao lado são bem menores Ele passa por cima Então tem uma bela vista pro mar aqui Gente, detalhe tá? O apartamento tem três posições solares Leste, sul e oeste Fazendo com que tenha bastante iluminosidade aqui no apartamento Olha só que bacana A TV funcionando pra segunda sala A sala aqui da esquina Bem diferente esse apartamento Bem pensada nessa ideia, né? Aí a nossa sala de jantar então Pra dez pessoas Gente, a gente tem muito espaço aqui na área social Bem bacana, né? Essa TV ficou bem funcional aqui mesmo, né? Junto com essa lareira também a álcool, né? Gente, nós temos além disso Essa bela cristaleira E agora eu quero mostrar a cozinha pra você Mas antes Quero fazer essa panorama de 180 graus Pra você ver do living todo aberto Dá uma olhada aí Então gente, olha que bacana Essa parede iluminada bem na entrada Toda de ACM Muito legal isso daqui Gente, entrando aqui na nossa cozinha então, tá? A gente tem uma pia de granito Aqui, se eles estão em branco, né? Bem bacana A cozinha não é muito grande Mas ela é bem funcional, tá? Além disso, gente A gente tem a nossa churrasqueira ali também, né? Com espaço pra fazer também uma chapa E com os espetos elétricos Aqui a nossa área de serviço Toda montada, completa, né? Já com um junker de água quente Aí você está vendo o lavabo desse apartamento Bem bonito, né? Bem interessante aqui E agora vamos conhecer os dormitórios Aí você, né? Está vendo a primeira suíte desse apartamento Agora nós estamos na segunda suíte Que é um pouco maior que a primeira, né? Bem bonita Bem interessante essa suíte Com bastante detalhe Com LEDs aqui Detalhe, gente Ela tem um closet Que é o próprio guarda-roupa, né? E acessando aqui A gente dá direto no banheiro Vale a pena conferir Bem bacana essa ideia, né? Olha que legal esse corredor Que é acesso ao dormitório, gente Bacana, né? Agora vamos conhecer a última E principal suíte Ela tem um tamanho maior que as outras Dá uma olhada aí Nesse belo dormitório Toda equipadinha com split O apartamento aqui tem um pé direito mais alto, né? Do que o normal Vale a pena você que tem interesse Em um imóvel na praia Dá uma olhada aí Gente, eu acabei não abrindo E não filmando, tá? Mas aqui da janela dessa suíte, tá? Se enxerga o mar Você pode estar deitado aqui Olhando TV E olha pra sua esquerda Vai estar só o azul do céu E o azul do mar Os dois juntos se integrando Vale a pena você conferir E visitar esse belo apartamento, gente É exclusivo, único, hein? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Deus abençoe Até o próximo E tchau